Oi gente, eu sou a Bruna Assis, sou cantora como vocês já puderam perceber, né? E eu quero deixar aqui meu beijo especial, meu abraço em você que é leitor aqui do Franklin Mano E eu quero te convidar também pra conhecer um pouquinho sobre mim, sobre o meu projeto Esse ano de 2018 eu gravei aqui em Goiânia, meu DVD ao vivo Sou cantora de sertanejo, então você que conhece e que gosta da boa música Vai saber cantar comigo algumas faixas que foram regravadas Eu te convido então pra vir conhecer um pouquinho, tá disponível no YouTube, em todas as plataformas digitais Entra lá, já confere também a música nova, contato bloqueado E tá sendo lançada mais coisa aí, então você, ó, chega junto pra conhecer, tá? Um beijo!